Está aqui ela, Natália Raíssa, do nosso microcrédito CEP, 33 anos. Boa tarde, tudo bem, Natália? Boa tarde, boa tarde, pessoal. Eu sei que você ficou aí nas suas redes sociais ou lá reunido com o pessoal do CEP, tem alguma novidadezinha, porque a taxa já está na boca do povo, a taxa, né? Que desabou a taxa para você e a taxa daquela graninha para fazer sua pequena obra. O que tem mais de você acrescentar? Diga aí para a gente, Ana. E aí, gente, boa tarde. Então, esse mês está recheado de promoções. A gente está comemorando aí os 33 anos do CEP, o mês da mulher e também no dia 22 de março, o dia mundial da água. Então, todos os produtos relacionados a empreendedorismo, a saneamento, nós estamos com taxas promocionais. 22 de março é o dia mundial da água, realmente. Sim. Aí repete o que vai acontecer, o que vai casar o dia mundial da água. Vamos fazer um repeteco aí com isso aí. Então, o mês todo ele está recheado com promoções, né? Tanto para o capital, o empreendedor mulher, o grupo mulher, e para também o sanear. Aí, no domingo, a gente está realizando uma ação junto com uma ONG para limpeza das praias, né? O nome do projeto é Salve Praias. Nós estaremos localizados ali na Praia da Ponta da Areia, fazendo uma ação. Que legal! Vai ser domingo agora. E a gente está convidando você aí que quer participar também com a gente. A gente vai sortear brindes, né? Tem entrega de camisas, lanches. O nosso, o CEAP também vai participar junto com a ONG. Então, a gente está mobilizando as pessoas para esse projeto no domingo agora. É comemorado só dia 22, né? Mas aí a gente vai aproveitar o domingo para fazer essa ação. O CEAP vai estar lá presente, né? Sempre a doutora Cláudia com projetos bacanas, né? Eu acho que é uma oportunidade que tem das pessoas. Cada um chega lá, leva uma camisa, leva uma camisa, como é que é? Limpeza nas praias. Isso. É um projeto que está relacionado ao nosso crédito para saneamento básico. A gente está disponibilizando uma taxa mais acessível para as pessoas poderem fazer o seu banheiro, comprar uma caixa d'água, poço artesiano, esterna... O sonhado poço, o sonhado poço. Força séptica, né? Então, está super relacionado com esse projeto, com esse intuito. Então, a gente fez uma parceria com uma ONG que no domingo a gente vai estar fazendo um programa de voluntariado para fazer as limpezas das praias, né? Porque muita gente não tem a conscientização sobre a preservação do meio ambiente e, claro, da nossa água. Então, tem muitos dejetos no mar, muitas garrafinhas de... É, as pessoas vão se educar ainda totalmente, né, Raíssa? Muitas tampas de garrafinha também jogadas no mar e pode até causar algum acidente, né? A pessoa está ali andando descalça, né? E, de repente, se machucar. Mas, assim, no contexto geral é isso. A gente está com o intuito aí da preservação do meio ambiente, preservação da água, né? Melhoria de saúde através do investimento em saneamento básico, né? O que a gente sempre vem realizando. Conscientização da população que isso é uma importância, uma necessidade. Então, o mês está recheado de ações. Está recheado de novidade. E, Raíssa, desde o dia que você veio aqui e falou sobre a taxa e caiu para R$ 2,99, foi? Apenas R$ 2,99. Como é que você... Já está com duas semanas isso, né, mais ou menos? Isso, começou no início da mar. Como é que você está vendo o resultado disso aí? Dessa nova forma de levar a grana legal para as empreendedoras? Então, é um grande avanço, né, porque são formados grupos, né, de mulheres. Então, faz com que a gente consiga avançar mais em termos de quantidade, alcançar mais pessoas através do benefício, né, que é a taxa em desconto. Então, a gente consegue ganhar bastante em quantidade, né, e promover isso mais e mais promovendo também o empreendedorismo feminino. E também é algo que está ligado, né, ao nosso intuito, que é o meio ambiente, o empreendedorismo feminino. Então, a gente está fomentando bastante isso. Nem tudo está perdido, porque o CEAP está aí, está vendo aí, ó, Covid indo embora, esse evento que vai acontecer na Fora da Areia domingo, para mostrar que o meio ambiente tem que ser tratado com amor, é importante deixar o que nós respiramos à vontade, porque a palavra sanear, que é uma palavra que está dentro do coração do CEAP, né, não, é para deixar você mais feliz, com melhor qualidade de vida. Então, eles fazem todos esses progressos, essas ações, para lhe chamar a atenção que você tem que educar os seus filhos e as pessoas a terem respeito com o meio ambiente. E aí, eu falo que a Mara, que está na Criça da Onda, Mara, né, mostra o telefone da Mara aí, rapaz. 21 07, 21 07 30 27, é o telefone da Mara, para você entrar em contato com a Mara, a sua atendente virtual. Ela tem uma voz bonita, Mara. Bota aí, ó, 21 07, olha aí, ó. Esse telefone aí, esse telefone tem há 33 anos, hein? Esse telefone aí? É, esse daí é novo, esse daí nasceu com esse mundo tecnológico, né, o número antigo era o 0800 885 0135. Ah, hoje está no mundo da informática, né, da cibernética. Mais fácil, né? É mais fácil você encontrar a sua grana, o seu dinheiro, fazer seu cadastro e dizer assim, ainda bem que existe o CEAB Minha Vida. Raíssa, grande raíssa, aí já quarta-feira tem mais novidade ainda, quarta-feira? Mais novidades. Mais novidade? Não pode contar agora, né? Não. Repete a taxa aí, agora a taxa é 2 e... Olha, esse mês, a taxa estará apenas por 2,99. Então, se você quer aumentar suas vendas, melhorar seu capital de giro, é só entrar em contato com a gente. E claro, né, como eu sempre venho falando aqui, a gente também tem um crédito para saneamento que também está na taxa promocional. Então, se você quer investir agora, a hora é agora. Então, se a hora é agora, solta o VT para botar na sua cabeça que o CEAB Brasil, 33 anos, tem uma ressonância social fantástica para você e nasceu no Maranhão, viu, cara? E está em vários estados brasileiros. Que coisa linda, né? Para saber que esse projeto está do seu lado, para ajudar a sua família a ser mais feliz. Confira o VT e eu volto já. Cola aí, depois eu volto. Há 33 anos, o CEAB nasceu com o objetivo, transformar vidas. Desde o início, a nossa missão sempre foi cuidar, incentivar e inspirar todos aqueles que nos acompanharam nessa jornada e nos ajudaram a construir o que somos hoje. Em 2022, completamos 33 anos de histórias e conquistas, investindo em sonhos e transformando vidas. A sua realização faz parte da nossa história. A todos vocês, o nosso muito obrigado.